Boa noite, iniciando uma live do IARGS. Hoje nós teremos a presença ilustre da doutora Camila Vitorazzi Marta, ela que vai nos falar sobre o saneamento do processo. A doutora Salamita Santos Cabral, presidente do IARGS, agradece em nome de toda a sua diretoria a todos que nos assistem nessa live. E agradece também a doutora Camila Marta, que hoje vai ser a nossa palestrante. E eu agradeço também, em nome da doutora Salamita e de toda a diretoria, a participação e o auxílio da Terezinha Tarsitano, que já entrou aqui conosco. Boa noite ao doutor Alfredo Engler. Boa noite a todos que estão ingressando na live. Estamos aguardando a doutora Camila, que daqui a pouquinho já devem entrar também, para poder iniciar a conversar conosco. Lembrando que o IARGS vem se renovando através de toda uma plataforma digital. Através do YouTube, no qual já temos 465 inscritos, do Instagram, das lives de direito que são feitas às terças e quintas e do grupo de Direito e Estudos Tributários, que são feitas às quartas-feiras, de 15 em 15 dias. Também temos no Instagram, 2.401 inscritos, acho que eu já falei. No Twitter, 509 inscritos. Eu vou convidar a doutora Camila, que já ingressou aqui para participar conosco. A licitação, ela deve estar se conectando conosco a qualquer momento. Temos também a plataforma do Facebook, com 3.207 inscritos. Boa noite, doutora Camila. Bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem? Uma satisfação estar aqui com vocês. A satisfação é toda nossa. Eu já começo dizendo que a doutora Camila vai ser uma das novas associadas do IARGS. Vai ter uma posse agora no próximo dia 26 de outubro, de forma virtual. Esse ano a celebração é toda virtual. Porque, sim, todos os anos é feito um jantar no Plaza, em comemoração ao aniversário do IARGS. Normalmente em novembro. O IARGS faz aniversário de fundação no dia 26 de outubro. Mas normalmente é no fim do ano, mais um pouquinho no fim do ano. Mas esse ano, em função de tudo, não temos como fazer uma festa presencial, uma comemoração, uma boas-vindas aos novos associados. Então vai ter que ser de forma virtual, né, doutora Camila? Tem que ser. Faz parte. Eu estava falando aqui. Tu vai falar sobre o saneamento do processo, que foi a tua tese do mestrado. Isso? Isso. E se transformou num livro. A doutora Sulamita já entrou aqui conosco. Bem-vinda, doutora Sulamita. Bom, eu vou dar uma lidinha no teu currículo. Então, como eu já contei, a doutora Camila vai ser uma das próximas novas associadas do IARGS. E ela é mestre em Direito pela PUC. É professora convidada em diversos cursos de pós-graduação. Diretora executiva do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBGEFAM. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação dos Advogados de São Paulo. Ele é advogado especialista em Direito de Família e Sucessões. E hoje vai, então, nos falar sobre o saneamento do processo. Doutora Camila, o que a gente pode falar do saneamento? Acho que a gente pode começar falando uma breve abordagem de como ele era nos códigos, e no código atual, nos códigos antigos de processo civil? Vamos lá. Tem inúmeras questões aí para a gente relembrar, vários conceitos para a gente repassar. Mas antes de entrar nessa questão processual, eu quero agradecer imensamente a doutora Sulamita Cabral pelo convite, e não só agradecer, como também parabenizá-la, não só a doutora Sulamita, mas toda a diretoria do IARGS, né, especialmente na pessoa dela, pela condução do Instituto, que é tão importante, trabalha tantas questões educacionais, também muito voltado para a preparação dos colegas, nossa atualização, enfim. O IARGS está de parabéns e é uma satisfação muito grande fazer parte desse time. Então, estou muito feliz por estar com vocês e muito agradecida de estar aqui hoje. Muito obrigada. Nós que ficamos contentes com a tua colaboração e vai agregar, só vai agregar ainda mais ao time do IARGS e a todos os associados, vai ser muito legal. Estou, assim, ó, ansiosa para te ter conosco. Ai, muito obrigada, doutora Ana Amélia. Bom, também queria agradecer a Terezinha, né, que é a nossa assessora jurídica, então já me coloquei dentro. Assessora de imprensa, de imprensa. Assessora de imprensa, isso aí. Já está dentro, isso mesmo. Já estou dentro do Instituto, isso aí. E, como o tempo é curto, né, doutora Ana? Vamos, então, ao que realmente interessa. Sim. Vamos trabalhar aqui um pouquinho, então, as questões atinentes ao saneamento do processo e trazer algumas questões que o novo Código de 2015 nos proporciona e desvendar, talvez, aí, um instituto que ficou por um bom período muito esquecido, muito isolado, não em desuso, praticamente, né? O saneamento do processo, ele existe há muitos anos, desde o direito romano, que ele vem, né? No nosso ordenamento de processo civil, nosso ordenamento brasileiro, ele entrou desde as ordenações, tem origem no direito português também, lá com o despacho ordenador. Não posso deixar de falar do professor Galeno Lacerda, que escreveu O Despacho Saneador, que foi um livro que concedeu a cátedra de processo civil a ele, né, na década de 50, e que, obviamente, serviu de referencial teórico até para a minha pesquisa, né? Então, ele é extremamente importante, um clássico que se mantém até hoje, né? Um clássico que se mantém até hoje e que é muito importante a gente falar dele também, porque ele, naquela época, na década de 50, ele já trabalhava questões que, hoje, a gente continua trabalhando e a gente continua buscando aperfeiçoar dentro do processo para que a gente, efetivamente, tenha um processo mais justo, né? Um processo célebre, um processo mais eficaz e eficiente, né? O saneamento, ele nada mais é do que um elo, uma decisão que liga a fase postulatória do processo com a fase probatória. É importante a gente dizer que ele vai existir e vai ser muito preciso que ele exista, principalmente naquelas ações em que envolve matéria de fato, onde a gente, efetivamente, vai desenvolver uma instrução probatória, onde a gente vai reconstituir toda uma situação fática que acaba sendo o próprio mérito do processo. Então, naquelas ações em que envolve matéria de direito, em que, muitas vezes, ela é documental e ela é anexada na própria petição inicial, pelo autor ou na contestação, pelo réu, às vezes, nesse tipo de processo, a gente não precisa ter um seriamento propriamente dito, como está posto no código. Basta que o juiz verifique algumas questões mais de regularidade do processo. Estando tudo ok, normalmente, existe aquela questão do julgamento antecipado e, portanto, não se vai ter a instrução probatória. Portanto, também não precisa ter um saneamento mais aprofundado em que se trabalhe esse tipo de matéria. Então, aqui eu já faço um corte da questão do saneamento, que, realmente, ele vai ter que acontecer naquelas ações em que se vai buscar uma produção, uma instrução probatória, onde vai se buscar uma reconstituição de fatos em que a prova documental, por si só, ela acaba sendo insuficiente. E o que é interessante da gente observar? O saneamento, ele acaba sendo uma decisão não tão importante, não, como é que eu vou dizer, ela é tão importante quanto a própria sentença. Exatamente. Para esse caso, sim, tem que ser. Para esses casos em que a gente precisa reconstituir fatos, né? E aí a gente acaba necessariamente adentrando em vários institutos de processo que, às vezes, no decorrer da nossa prática forense, às vezes, a gente acaba deixando um pouco de lado alguns conceitos e que é importante a gente aqui trazer de volta para que a gente possa, então, relembrar e observar a importância de determinados institutos dentro do próprio processo. No código de 39, no CPC de 39 e no CPC de 73, o saneamento, ele, basicamente, ele tinha uma função mais, assim, de estirpar o processo, ou seja, o processo não preenche as condições da ação, não preenche os pressupostos processuais. O juiz analisava essas questões, verificava que não estavam presentes, simplesmente extinguia o processo sem julgamento de mérito. Diferentemente, no nosso código de 2015, a gente tem aquela questão do aproveitamento, né? Ou seja, a gente tem que buscar esse julgamento de mérito. Então, a função do saneamento, ela acabou modificando um pouquinho se a gente comparar com os códigos anteriores. Atualmente, a gente vai ter um saneamento mais voltado àquela reestruturação do processo, né? Ou seja, se existe alguma irregularidade que é capaz de ser sanada, que é capaz de ser observada pelas partes através de um despacho inicial feito pelo juiz, com base lá no artigo 352, o juiz vai dar um prazo não maior que 30 dias para que as partes, então, organizem o processo e recoloquem o processo com as suas questões necessárias para que ele fique regularizado. Em outras palavras, existe uma segunda chance. — Exatamente. — Então, aqui, nesse primeiro momento, é importante a gente lembrar aqui o que compõe a fase postulatória. A petição inicial e a contestação. Muito bem. Eventualmente, uma reconvenção. Ok. Feita a petição inicial, tem os documentos que estão ali anexados, vem a contestação também com documentos, enfim. A partir desse momento em que a gente angulariza e que completa a relação processual, é o momento em que o juiz vai analisar exatamente esse primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro saneamento que ele está previsto lá no 352. E ali ele vai verificar inicialmente, não tão profundamente, mas mais de plano, como é que está essa situação deste processo. Quer dizer, ele preenche algumas condições da ação, as partes são legítimas para isso, têm interesse de agir. Ok. Tanto na contestação, quanto na petição inicial. Estão adequados os pressupostos? Ok. Então, vamos para uma segunda etapa de saneamento que depois eu vou trabalhar que é o 357. Não estando preenchidos esses requisitos, ele vai dar essa segunda chance. O 352, ele dá essa possibilidade de justamente num prazo de não superior, não maior que 30 dias, poder fazer justamente toda essa adequação. e ultrapassada essa etapa que a gente pode observar que o que acontece, o juiz nada mais faz do que olhar o processo deste ponto para o início. Então, ele olha para trás. O que aconteceu desde a distribuição da ação até esse momento. Então, ele vai olhar, nesse momento ele olha se essa etapa até aqui está ok. Muito bem. Estando ok, o que vai ser daqui para frente? Né? E normalmente, o que a gente recebe de despacho nesse momento? O que é o comum da prática? Os juízes, normalmente, após a contestação e, eventualmente, uma reconvenção, vem aquele famigerado despacho e digam as partes, as provas que pretendem produzir. Sim, exatamente. Que eu confesso para vocês que eu me arrepio cada vez que eu vejo esse despacho. Por quê? Porque como é que eu vou dizer quais provas que eu tenho que produzir se eu não sei o que que para o juiz está como matéria incontroversa, o que que está para o juiz matéria que eu preciso fazer prova, né? E dentro dessa, de todo esse emaranhado probatório que vai se desenvolver na segunda, vamos dizer assim, na fase probatória, o que vai caber a quem? Claro. Esse despacho, na verdade, não dá uma segurança se houve ou não um saneamento do feito, né, doutora Camila? Não, na verdade, esse despacho, quando vem esse despacho para mim, eu acabo embargando de declaração, porque eu acho que esse despacho, ele nada mais traz do que uma omissão. É, é verdade. É uma omissão, né? Então, eu acabo embargando de declaração, confesso aos colegas que estão aqui ouvindo que em algumas situações foi atendido, o juiz realmente saneou o processo da forma como eu queria e em outras situações simplesmente deixou certo e não me respondeu e simplesmente improveu meus embargos. Então... Mas está correto, eu entendo. é a forma de ter certeza se houve ou não esse saneamento, é verdade. Exatamente. E da gente provocar também, acho que uma questão que pode ser colocada aqui em termos práticos é de justamente na própria petição inicial a gente pedir, assim como a gente pede a procedência da ação, a gente também pode pedir que a ação seja efetivamente saneada. se é caso de processo, ser de processo em que vai haver instrução probatória, em que vai existir a necessidade de um saneamento. Então observem a importância que tem a questão do saneamento porque ele acaba revisitando vários institutos de processo, como eu falei inicialmente, como a questão das condições da ação, como a questão dos pressupostos processuais, a própria questão envolvendo provas, o que vai ser objeto de prova, a situação que o código de processo nos traz agora de possibilidade, dependendo das circunstâncias do caso, de inverter o ônus da prova, ou seja, aquela dinamização da carga probatória, do ônus da carga probatória. Então todas essas questões que necessariamente não existe um outro momento dentro do íter procedimental para que sejam resolvidas. Só pode ser resolvidas aqui. Só pode ser resolvido nesse momento de parada que é essa que é o saneamento. Não tem outra forma. Outra maneira. Trago outro exemplo. Numa situação em que a gente peça a inversão do ônus da prova porque a prova não está ao alcance da parte ou extremamente difícil a produção. A produção de prova ela é uma regra de procedimento. Então ela não pode ser utilizada a inversão essa inversão ela não pode ser dita lá na sentença. Não tem como. Se ela for dita na sentença ela vai ser ela vai estar com uma prejuízo. Exatamente. Além de dar uma questão da decisão surpresa para a parte ela vai estar convertida numa regra de julgamento e essa regra de julgamento não é o que o STJ adotou. O STJ já adotou a regra de procedimento para a questão de prova. Então é no momento do saneamento que a gente acaba fazendo todas essas questões. Por isso que é uma decisão que organiza o processo sim é uma decisão que de uma certa forma limpa as irregularidades e organiza as irregularidades que já aconteceram e organiza o processo para frente para a etapa em que ele precisa ser com licença. Nós temos aqui um participante muito iluso que é o doutor Alfredo Guilherme Engler provetor da Santa Casa e associado do IARG enviando os cumprimentos para mediador e palestrante pela maneira objetiva da apresentação. Doutor Alfredo Guilherme Muito obrigada doutora Alfredo Obrigada doutora Alfredo Obrigada pela sua participação e obrigada por nos prestigiar né Camila me sinto uma grande honra É verdade Bom continuando saliento também a presença da doutora Isabel Beck que é diretora do IARG da doutora Marília Prat que é prestigiando a doutora Gisele Cabral que também é diretora do IARG temos várias presenças aqui nessa live de hoje Muito legal muito legal rever alguns amigos aí Então continuando o saneamento serve para sanar alguns problemas do processo também É isso né doutora Camila Exatamente Então assim o que a gente pode trabalhar no saneamento Então vamos entrar na questão do 357 que é o artigo que regulamenta efetivamente a questão do saneamento Como é que ele pode acontecer Essa é uma grande novidade se a gente comparar com os códigos anteriores o 357 ele nos traz três formas de saneamento Certo? Então a gente tem aquele saneamento que eu até na minha pesquisa denominei de saneamento in natura que é aquele saneamento feito pelo juiz no seu gabinete onde ele tem o processo em mãos onde ele vai ler ele ou os assessores enfim né falo do juiz falo do juiz mas englobo aqui todo o corpo toda a equipe toda a equipe porque realmente a quantidade de processo que se tem hoje não tem como não ter uma equipe trabalhando junto então esse saneamento in natura é aquele saneamento que de uma certa forma repete aquela ideia inicial lá do código de 39 que foi repetida no código de 73 mas que com o atropelo e diversas diversos outros acontecimentos do tipo aumento de comarcas aumento próprio de número de processos enfim os juízes acabaram jogando o saneamento lá para a sentença que era aquilo que a gente falava sim que é prejudicial esse momento em que o juiz faz pega o processo na mão que agora não é mais na mão agora é o processo eletrônico pois eu até te perguntei se teria alguma diferenciação em relação ao processo eletrônico mas acho que segue o mesmo caminho segue o mesmo caminho a terminada fase postulatória é o momento de sanear o processo e aí essa questão que às vezes eu falo de pega o processo na mão e vai folhar isso aí eu acabo na verdade denunciando a minha idade é minha dizima disfarça disfarça eu acabei eu trabalhei muito com o processo físico e confesso que eu tenho um pouco de saudades do processo físico mas enfim vamos adiante nós temos que nos adaptar não tem o que fazer exatamente então assim esse primeiro essa primeira modalidade de saneamento é esse saneamento em que o juiz faz sozinho no seu gabinete e ele vai arrolar todas essas questões pode repetir a análise das condições da ação vale aqui destacar o que são as condições da ação legitimidade para agir e interesse processual então essas são as condições da ação que o juiz vai examinar passando das condições a gente vai ter os pressupostos processuais os pressupostos processuais eles podem ser subjetivos ou objetivos então observem a gama de questões que os juízes vão ter que examinar ao fazer o saneamento efetivamente os pressupostos processuais eles subjetivos eles dizem respeito às partes e os juízes são os sujeitos do processo por isso subjetivos e os pressupostos processuais objetivos são aqueles que podem ser que são relacionados ao próprio processo e eles podem ser extrínsecos ou seja de fora do processo ou intrínsecos do próprio procedimento então os intrínsecos aqui a gente tem toda a questão da regularização da petição inicial os requisitos se foram atendidos a questão da emenda da inicial que está lá no 321 a questão da possibilidade de uma inépcia de inicial a citação válida a presença do MP ou seja são todos esses itens que o juiz de uma certa forma tem que examinar para ver se estão preenchidos se estão ok ao lado dos intrínsecos a gente também vai ter os pressupostos extrínsecos que aí a gente arrola por exemplo uma coisa julgada a existência de uma lidespendência a cláusula arbitral então observe observem que tem inúmeras questões que precisam sim ser examinadas para ver se existe alguma irregularidade aí porque os pressupostos processuais eles nada mais são do que a verificação de um desenvolvimento válido e regular desse processo então esse é um momento em que o juiz tem que examinar todas essas pessoas eu vou pedir licença para fazer mais uma interrupção mas temos aqui mais alguns comentários então a doutora Ana Cecília está colocando parabéns Ana Cecília Vitorazzi eu acho que não sei quem é parabéns é a minha mãe eu achei que era querida assistindo muito obrigada dona Ana Cecília muito obrigada ela está colocando aqui parabéns aos envolvidos nessa importante apresentação do trabalho excepcional da doutora Camila Marta é isso mesmo e doutor Igor Santana está colocando excelente tema organização retrospectiva e acho que não sei perspectiva ou prospectiva do processo muito obrigada isso aí quem que comentou essa questão da prospectiva e retrospectiva é o doutor Igor Santana isso aí doutor Igor é exatamente esses termos o 352 a gente tem uma revisão retrospectiva do processo porque a gente vai olhar o processo para trás do que aconteceu até agora a finalização da fase postulatória e a partir do 357 a gente tem uma revisão ou uma programação prospectiva que é justamente aquilo que o processo vai o rumo que o processo vai tomar daqui para frente ou seja do fim da fase do futuro do processo do futuro do processo e como vai se desenvolver a fase probatória que compõe justamente a produção da prova e todos os desdobramentos que a gente tem por aí depois dessa modalidade de saneamento in natura que foi o nome que eu que coloquei porque é o saneamento feito pelo próprio juiz sem nenhuma novidade a gente também tem lá no 357 no parágrafo segundo a possibilidade de que as partes podem apresentar para o juiz um saneamento para ser homologado ou seja aqui começam vir as novidades do nosso código tá porque porque as partes também podem ser protagonistas e também podem fazer esse saneamento em conjunto por exemplo no escritório de um se reunirem e fazer esse saneamento em conjunto e o que que pode conter nesse saneamento além de todas essas questões que a gente já falou que aparecem lá naquele saneamento in natura elas podem repetir ser revisadas num saneamento homologado sem dúvida mas elas também mas também pode ser objeto desse saneamento homologado por exemplo uma negociação processual então abre-se aqui nesse campo do processo abre-se a possibilidade de outras discussões daqui a pouco as partes negociam alguma prova a ser produzida daqui a pouco negociam a escolha de algum perito ou assistente técnico ou enfim tô dando exemplos aqui sim são suposições optam por não não recorrer né quer dizer às vezes determinadas circunstâncias determinados fatos determinadas situações enfim que acabaram no judiciário foram criadas lá atrás eu digo na relação de direito material propriamente dita e há mais tempo e aí até nesse contrato não tem estipulado por exemplo negócio processual e aí entra na fase do saneamento que tá ali no processo é perfeitamente possível a adequação desse processo por meio de um negócio processual que faça uma ressalva que não se trata de um não é um acordo dentro do direito material em cima ele é próprio do processo né isso aí daria uma outra sim dar outra outra lágrima só pra fazer a ressalva aí do que realmente pode ser feito né e levar essa petição em conjunto assinada em conjunto protocolada em conjunto pra que seja homologado e isso vai vincular tanto as partes quanto o juiz o juiz tá além da da decisão de saneamento in natura além da decisão de saneamento homologada a gente tem a decisão de saneamento compartilhada que tá lá no parágrafo terceiro do 357 e o mais interessante aqui desse termo compartilhada esses dias eu tava conversando com o professor Luiz Van Bier e ele comentou comigo que esse termo foi ele quem deu acrescentou e eu achei muito interessante porque realmente é um compartilhamento ou seja é um saneamento realizado em conjunto por quê? porque esse tipo de saneamento que tá ali no parágrafo terceiro ele é aquele que é feito em audiência né então a partir do pedido das partes é possível fazer esse saneamento compartilhado aí vai depender do tipo às vezes a matéria é mais complexa às vezes os juízes não tem um alcance do direito material o que tá em jogo enfim e as partes então tem essa possibilidade de justamente pedir que seja feita uma audiência e a partir dessa audiência fazerem esse saneamento compartilhado volto aqui repiso aqui as questões que envolvem prova produção de prova inversão de ônus de prova fixação como regra de procedimento da prova né então observem que a gente acaba tendo inúmeras questões a serem observadas a serem revisitadas dentro desse espaço denominado de saneamento sim doutora Camila é extremamente importante perfeito desculpa te interromper de novo essa audiência esse compartilhamento do saneamento que seria feito através de uma audiência nesses novos tempos assim pode ter algum problema por ser uma audiência virtual ou tu acha que não pode ser através de uma audiência virtual a questão a questão da audiência virtual inclusive ontem a gente tava falando numa num curso que foi dado na ESA e a gente acabou falando bastante porque era justamente a produção da prova nas ações de família tá e hoje em dia em função da pandemia enfim a gente tá com a questão das audiências virtuais né e muitos colegas relataram que o grande problema que eles veem é essa questão da audiência virtual impossibilitar o acesso à prestação jurisdicional e aí é um dos problemas que pelo que eu pude observar também não é só nosso né não é só dos gaúchos observei que tem uma pesquisa feita pela OAB de São Paulo que também a maioria dos advogados paulistas também tem um certo receio e são contra a realização de audiências de instrução e julgamento pois é da forma virtual de forma virtual sim mas a maioria também é a favor da realização da audiência de conciliação e aí nesse momento então me parece que essa audiência de saneamento compartilhada ela ficaria mais ela não chega a ser uma produção de prova né e também não é uma questão de conciliação mas ela não eu acho que a parte as partes não ficariam com prejuízo por fazer esse saneamento em conjunto né porque aqui a gente vai ter a parte em si o o autor e o réu por exemplo eles não vão de uma certa forma falar nessa audiência de saneamento compartilhado eles vão estar presentes ou não dependendo né mas quem vai falar vão ser os seus procuradores porque estão aptos para isso e o juiz então me parece que a a questão da compreensão do ato ela fica superada que isso também era uma das uma das das reclamações um dos motivos pelos quais os advogados não querem fazer audiência de instrução e julgamento da forma virtual da forma virtual sim porque porque é a questão eles relataram três três motivos o primeiro era a falta de compreensão do ato o segundo é a insegurança em função em função da questão tecnológica e o terceiro era a impossibilidade física de se reunir tanto com cliente com assistente técnico enfim claro que acaba gerando podendo gerar prejuízo às partes né então esses seriam os argumentos mas se a gente levar essa questão paralelamente à questão por exemplo de sustentação oral da mesma forma eu acho que a sustentação oral virtual ela não traz nenhum prejuízo para as partes ao contrário né ela minimiza a questão do tempo porque ali se a gente vai fazer alguma sustentação oral no tribunal por exemplo a gente tem que ir de manhã cedo ficar ali às vezes o teu processo não é o primeiro da pauta tem a questão da preferência dos advogados do interior né e às vezes a gente acaba saindo no meio da tarde ou seja praticamente perdeu-se aí perdeu-se modo de dizer mas praticamente quase não se conseguiu trabalhar né o dia inteiro e a virtual ela dá essa possibilidade e em contrapartida aquela questão toda envolvendo a compreensão do ato ela fica superada porque o ato acaba sendo realizado pelos procuradores e pelos desembargadores da mesma forma como me parece que a audiência para a realização de um saneamento compartilhado ficaria nos mesmos móveis ou seja são os procuradores que vão falar e são e o juiz né então as partes acabam todos estão aptos e tem a compreensão do que está sendo falado e o que está sendo proposto e o que será feito né diferente de tu inquirir uma testemunha ou colher depois o pessoal de uma das partes nesse ponto eu acho que eu também ficaria um pouco receosa de fazer uma audiência de instrução e julgamento nesses é uma coisa difícil mesmo complicado né é complicado e então a gente tem essas possibilidades então é interessante a gente observar a gama de temas que a gente pode trabalhar dentro do saneamento e é por isso que ele é um tema tão rico e tão interessante para o processo né então importante né é um importante tema para o processo e obviamente né Torarana acaba necessariamente encurtando algumas etapas que a gente tem ali como etapas mortas do processo aquela inicialmente que eu relatei do digam as partes as provas que pretendem produzir sim se a gente consegue estirpar esse despacho para que o juiz já nos traga olha conforme a petição inicial e conforme a contestação tem-se como tema controvertido e que demanda uma instrução probatória x fatos né então a partir dali a gente já vai direto para aquilo que efetivamente vai ser provado e por quem vai ser provado então me parece que sim há um 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 encurtamento aí do processo e obviamente um e também entra naquela seara até que que as partes inclusive o juiz tem que se auxiliar na condução do processo né que é uma nova previsão também do código de processo sim não me pergunta que eu nunca sei de código é a questão da colaboração do processo isso é colaboração é isso aí colaboração e cooperação ele é uma das normas fundamentais do processo eu até diria que a audiência a audiência de realização de saneamento compartilhado ela é a concretização desse dessa norma fundamental justamente por isso perfeito doutora perfeito é nesse momento em que a gente vai conseguir efetivamente fazer esse essa colaboração né de forma efetiva de forma efetiva por isso que eu digo é a concretização dessa norma fundamental porque nossa ideia maravilhosa a doutora Sulamita está nos dando parabéns aqui parabéns às doutoras Camila e Ana Amélia pela excelente apresentação e mediação não isso eu estou brincando pessoal vocês já sabem que eu sou gosto de fazer umas bobagens no meio da live para dar uma equilibrada não ficar tão sério o assunto e a doutora Sulamita também está saudando a todos que nos assistem mas exatamente então a minha ideia não está assim tão que às vezes eu acho que eu tenho umas ideias mas não tá temos um pensamento que congrega doutora Camila com certeza com certeza doutora Marisa Belda Costa entrando aqui tudo bem doutora também uma das diretoras do IARGS Boa noite doutora Isabel e eu acho que é isso aí eu acho que quando eu comecei agora eu vou contar uma historinha quando eu comecei a pesquisar a questão do saneamento eu ouvi muitas pessoas me falando assim eu não acredito que tu vai pesquisar o saneamento ele existe ainda sim uma coisa ultrapassada ou seja para que tu vai perder tempo nisso aí eu disse gente com certeza eu vou estudar agora sim que eu vou estudar mais esse instituto porque eu acho que primeiro é um tema que entra em todos os escritórios de advocacia desde que começou a divulgar até aquele que já está há muitos anos na prática forense por quê? porque é um ato que acontece no processo de primeiro grau quando eu falo do saneamento eu acabo dizendo que o saneamento ele acontece no chão da fábrica porque justamente ele vai acontecer ali no processo do primeiro grau onde tem as patos onde tem o juiz onde a gente tem que encostar a barriga no balcão e fleitear aquilo que a gente pretende então ele de fato ficou esquecido sim ele foi sucumbindo vamos dizer assim do código de acho que da reforma não me lembro se de 94 para frente ele deu uma deu uma ressurgida aí com a possibilidade de ser feito em audiência então foi a primeira possibilidade aí quanto ainda no código de 73 né mas também não ganhou muita força sim é se sair saiu se não sair vamos adiante é cansei de ver despachos no sentido de que o saneamento seria realizado por ocasião da sentença exatamente completamente desordenado e eu que sou muito como é que eu vou dizer eu gosto das coisas das etapas bem preenchidas né bem realizadas então quer dizer como é que eu vou sanear um processo lá na sentença não tem como não dá não é possível então por vários motivos eu acabei pegando esse tema que acabou que eu acabei me apaixonando por ele porque realmente é um tema que eu vislumbro uma prestação de jurisdição muito eficiente né e ao mesmo tempo ela exige uma certa mudança de comportamento nossa dos advogados sim porque a gente acaba também se acomodando né no sentido assim ah não não vou não tô preocupado o juiz vai vai analisar outro momento né eu falo até mais até dos advogados da minha geração que talvez seja a mesma da tua acho que sim talvez os novos os novos advogados talvez já vem com essa com essa nova perspectiva uma nova visão né uma nova visão de talvez um processo mais efetivo um processo mais rápido coisa que a nossa formação já não não se entrou nessa questão né a gente tinha que ter processo tinha que ter processo tinha que empurrar o processo com a barriga foi assim que a gente tinha que fazer o processo não podia terminar aquele processo nunca né é era uma coisa assim que meio que se andar andou a maravilha se não andar também faz parte então acho que é importante a gente ter essa mudança de paradigma né e pensar também numa atuação mais eficiente né um processo demorado é perder dinheiro isso é fato sim sim então não dá pra gente ficar empurrando o processo a gente precisa que o processo seja pontual né e o saneamento ele é o instrumento que nos dá essa possibilidade a gente tem com base no saneamento a gente tem essa possibilidade de exigir do juiz que o processo efetivamente ande nos termos que ele tem que andar mas eu repito é uma situação que a gente tem que efetivamente abraçar saber o que que tá sendo qual é o objeto do processo qual é a atuação que a gente tem né e o que que a gente pretende com isso então de uma certa forma a gente tem que ter uma certa um certo domínio dos institutos de processo que a gente vai precisar utilizar pra que a gente possa efetivamente exigir isso do juiz sim tem que ter conhecimento disso tudo né exatamente eu acho que vem a questão toda vem à tona pra isso né vamos virar essa chave e exigir do juiz o saneamento né a gente tem princípios e normas fundamentais de processo que nos dão embasamento pra isso tem a questão da celeridade do processo tem a questão da tempestividade né o processo ele tem que ser a decisão ela além de ser justa ela tem que ser a parte ela tem que usufruir daquela decisão não adianta nada a gente ter uma decisão linda maravilhosa né pra que os meus netos possam que sim que não serve mais pra nada né na verdade a decisão ela tem que ser útil pra parte e não pros seus descendentes né então eu acho que a gente tem que virar a chave e buscar sim e forçar essas questões pra que a prestação jurisdicional seja assim mais eficiente mais rápida tá tanto é que eu não sei se tu tem alguma questão pra colocar não eu tô cuidando o tempo já faltam 12 minutinhos era isso que eu ia te avisar já finalizando tá não eu só quero só terminar essa parte esse raciocínio que tu tava fazendo é tanto é que o que que a última o último capítulo da minha dissertação é justamente eu trabalho justamente a responsabilização estatal pela demora pelo prolongamento do processo em razão da falta de saneamento sabe então é justamente aquela situação em que o juiz deveria sanear não saneou né e o processo prejudica e atrasa o processo e atrasa o processo e isso acabou trazendo prejuízos pras partes então aí a gente tem no último capítulo que é o último capítulo do livro né que fala exatamente e o Blanc colocando aqui baita advogada querido Fabrício um beijo pra ti amigão e então é justamente essa questão que a gente também tem onde buscar né quer dizer o juiz deve sanear o processo é obrigação dele assim como é obrigação dele sentenciar a gente como advogados temos legitimidade pra pedir essa essa postulação pra pedir esse saneamento saneamento sim e em não acontecendo isso e por causa dessa omissão se existir algum prejuízo a gente tem aí a questão da responsabilização estatal um tema que eu confesso que ainda demanda mais pesquisa e mais e eu sei que é um tema bem complexo eu me lembro na minha banca do mestrado difícil né e um dos examinadores me disse essa questão aqui é uma questão muito complexa e a gente eu acho que tu deveria buscar talvez fazer uma tese talvez já querendo que eu vá pra um doutorado só sobre essa parte só sobre essa questão só sobre essa responsabilização estatal e aí mas eu trago vamos dizer assim eu jogo a semente sim então aí a partir dali temos aqui uma pergunta da doutora Ana Palmeira com ele pode agravar eu acho que é agravada a decisão de saneamento é isso? deve ser né? a decisão de saneamento ela pode ser agravada se a questão que se debateu ali no saneamento disser respeito a alguns daqueles requisitos do 1015 né? a questão do 1015 a gente sabe que ela também é controvertida porque o STJ já se posicionou no sentido de que há uma taxatividade mitigada em contrapartida a questão a gente tem o o inciso segundo se não me engano do 1015 que fala das questões envolvendo o mérito né? então aí aqui a gente poderia trazer uma questão de agravo envolvendo o mérito por exemplo pela negativa de uma prova né? perfeito ou seja aí a partir dessa questão uma prova que tenha sido rejeitada ou recusada pelo magistrado a parte tem a possibilidade de agravar porque aí a gente ela está relacionada ao mérito né? e buscar então reverter isso no tribunal e aproveito também só para ressaltar que a questão da prova relacionada ao mérito a gente também tem que fazer um outro raciocínio se o juiz consegue resolver o mérito do processo sem a realização daquela prova que ele rejeitou então realmente aquela prova ela não é tão essencial sim seria tão necessário para a resolução do mérito aí a gente vai ter pode ter um embate no tribunal no sentido de que o agravo não seja acolhido porque não está lá no rol 2015 então a gente tem esses debates então claro vai depender do tipo da ação do que foi colocado mas existe a possibilidade mas tem a possibilidade e aí vai depender também da argumentação e o grau de necessidade da realização por exemplo dessa prova rejeitada para a resolução desse mérito então eu acho que tem possibilidade sim mas vai também afirmar assim categoricamente a gente não tem como porque às vezes a gente não sabe o que vem lá no tribunal mas tem essa possibilidade sim está nos agradecendo está te agradecendo a Ana Palmeira e a Teresinha está colocando que faltam 10 minutinhos o assunto tem muito para muitas lives eu tentei condensar o máximo possível aqui para a gente para eu poder abordar o máximo possível das situações mas é que aí a gente acaba às vezes pulando alguma coisa mas daquilo que eu tinha mais ou menos preparado aqui para trazer para vocês eu trouxe abordei e me parece conseguiu falar tudo doutora Camila ou ainda está falando alguma coisa não não eu acho que dentro do que da minha proposta que até estou olhando as minhas colinhas aqui isso dá uma olhadinha eu acho que eu consegui trazer quase tudo então resumindo aí a questão a gente tem que a mensagem então final que eu quero deixar é que a gente tem sim que agarrar o saneamento né com todas fazer o uso desse instituto né e fazer o uso dele porque ele nossos direitos e que precisam né da prestação jurisdicional exatamente então a mensagem que eu quero dizer deixar aí para os colegas que assistiram além de agradecer a presença daqueles que passaram por aqui lembrando doutora Camila que as lives ficam no feed do instagram e também no canal do youtube então quem não conseguiu assistir hoje pode assistir no canal do youtube do IARGS e já aproveita por favor se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações te inscreve não vou me inscrever pode deixar viu e dizer então que se apeguem a esse instituto e trabalhem nos seus processos com esse instituto porque eu acho que a ideia é justamente a gente fazer uma onda e mais pela efetividade do processo fazer valer o instituto fazer valer exatamente ele está ali está quietinho mas eu acho que a gente pode começar a cutucar é isso aí eu também acho temos que fazer valer esse instituto doutora Camila foi um prazer te receber aqui eu estou muito contente de poder te ter como colega de advogada e agora como colega lá no IARGS eu digo lá no IARGS que a nossa sede é lá no centro aqui de Porto Alegre agora ela está virtual mas a Terezinha está colocando aqui já vou falar Terezinha só vou agradecer a doutora Camila então estamos te aguardando assim que pudermos fazer uma visitação à sede para te mostrar tudo com certeza serás muito bem-vinda lembrando lembrando então que agora na próxima quinta dia 8 a gente vai ter uma live com o doutor Davi Medina que ele é ele também é associado do IARGS e promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e ele vai falar sobre a recomendação do CNJ audiências movimentação processual e prisão cautelar tá bem importante é não vai ser bem interessante a gente procura trazer vários temas variados e que estejam atuais né também que falem sobre a pandemia mas é que como esse assunto também já vai ficando tão pesado né doutora Sim só ninguém aguenta mais falar ninguém mais aguenta é então alguma e outra coisa ainda relacionada mas vamos né vamos voltando mais ao campo do direito e das nossas batalhas né do dia a dia dos advogados magistrados promotores enfim de todos os cultores do direito doutora Camila agradeço imensamente passo a palavra pra ti então pra terminar isso por favor então eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que passaram por aí os colegas que ficaram que ouviram enfim tem o meu Instagram prof.camilamarta que normalmente eu coloco algumas questões envolvendo o direito de família e sucessões e também processo civil que são as três áreas do direito que eu mais trabalho e são as que eu mais gosto então agradecer a presença de todos agradecer imensamente o convite do IARGS e desejar tudo de bom a todos e que se Deus quiser esse ano logo vai terminar e que a gente vai ter aí a possibilidade de nos encontrarmos pessoalmente pessoalmente e matar saudades né sim vamos sim e já deixo o convite se não tiver pessoal uma próxima live ah muito obrigada muito obrigada tá bem então um abraço pra ti uma boa noite a todos vamos nos despedindo por aqui eu vou desligar contigo e dou mais um tchauzinho aqui pro pessoal tá bem tchau 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 A CIDADE NO BRASIL